Olá, sejam bem-vindos e muito bem-vindas ao programa Momento do Esporte. Aqui, você de Salvador e região metropolitana que acompanha a TV Alba, os canais são 12.2 pela TV aberta ou 16 na net. Se aí na sua cidade ainda não tem o sinal da TV Alba, fica tranquilo, tá? Você pode acompanhar pelo site da TV Alba e ver qual o canal que passa aí na sua região. Mas você também sempre poderá acompanhar toda a nossa programação pelo YouTube da nossa TV. Aqui neste programa você encontra notícias sobre esportes amadores, olímpicos, novidades do mundo esportivo e tudo, tudo o mesmo que aconteceu durante a semana aqui no Estado. Fica aí e vem com a gente que começou o Momento do Esporte. Mais de 2 milhões de reais vão ser destinados ao projeto Elas, à frente do esporte. O valor do investimento será através do edital aberto pelo governo do Estado, através da Secretaria de Política para as Mulheres e a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte. Vamos ver na matéria. As agressões sofridas pela mãe ainda permanecem vivas na memória. Minha mãe viveu 22 anos com meu pai e nesses 22 anos ela sofreu violência mesmo com ele, ele batia nela. A violência doméstica ainda é uma triste realidade e exige um combate de todos na sociedade. Um dos equipamentos que estão à disposição das redes de enfrentamento à violência contra as mulheres do governo do Estado, a Casa da Mulher Brasileira, já atendeu mais de 7 mil vítimas em menos de um ano. O serviço funciona 24 horas por dia no bairro Caminho das Árvores, em Salvador. Apenas no mês de agosto, mais de 200 medidas protetivas foram expedidas de modo emergencial pela Justiça. A Casa da Mulher Brasileira é o equipamento de proteção mais completo que a gente tem no Brasil, inclusive. Qualquer mulher que precise de atendimento, que precise de orientação, que sofre algum tipo de violência, ou às vezes ela não sofre mais algum familiar, algum vizinho, algum parente, ela chega na casa e demanda a porta aberta. As mulheres vítimas de violência podem contar também com as salas Elas à Frente, situadas na estação de metrô Pirajá, com funcionamento às terças e quintas-feiras de 9 às 17, e na base comunitária do Calabar. No interior do Estado, já foram instaladas em Cachoeira, São Domingos e Itabuna. São acolhimentos que a gente faz para fazer encaminhamentos para a Casa da Mulher Brasileira, que lá elas vão ter acesso a todos os serviços prestados na Casa da Mulher, desde delegacia, defensoria, assessoria jurídica. Todos esses atendimentos ela tem lá na Casa da Mulher Brasileira. Os endereços e telefones das instituições que compõem a rede de apoio do Governo do Estado podem ser encontradas no site www.ba.gov.br.mulheres. Esse acolhimento é importante, né? Porque quem sofre isso precisa, de fato, ser acolhida de forma diferenciada. E eu acho uma iniciativa excelente. Excelente participação feminina, é isso mesmo. O esporte tem sempre que investir assim. Mais investimentos sempre, hein? Outubro é o mês de conscientização sobre o câncer de mama. E aqui, no Momento do Esporte, nós estaremos sempre falando sobre os cuidados e a saúde. Vamos conhecer a história de uma grande vencedora? A empresária e palestrante Patrícia Leitão. Ela foi diagnosticada com câncer de mama em 2018. Após vencer a doença, decidiu se tornar corredora, superando a crença de que a corrida não seria para ela. Hoje, Patrícia se tornou meia-maratonista e corre 21 km, é isso mesmo. Ela se tornou uma verdadeira inspiração. Vamos ver? Para quem é corredor, percorrer grandes distâncias é um desafio emocionante, que começa com os primeiros 3 km, 5, 10, depois vem os 21 km. E uma vez que se pega o gosto, o próximo objetivo para muitos é chegar aos 42 km, a maratona. No entanto, essa jornada requer força e determinação. Agora imagine só se tornar uma corredora após um diagnóstico de câncer de mama. Nós vamos voltar um pouco para você entender melhor essa história de resiliência e superação. Sim, quando eu fui para ser acompanhada com a oncologista, ela sempre falou da importância de, não só a parte do tratamento lá médico, de medicação, de quimioterapia, mas aliado a isso, o importante era um controle da alimentação, porque muitos alimentos poderiam atrapalhar até aumentar, potencializar os efeitos colaterais de quimioterapia, que a gente sabe que é algo que realmente debilita as pessoas. E junto a isso, a atividade física, porque uma boa alimentação e atividade física ajuda até em relação à imunidade da gente, que a quimioterapia coloca a imunidade da gente lá para baixo. E aí eu decidi fazer a atividade física, porque eu disse, não, vou colocar isso como se fosse um remédio para mim, como se fosse mais uma medicação do tratamento, eu tinha para mim, eu coloquei como uma obrigação para mim, para fazer. Era maio de 2018, e durante o exame de rotina, a empresária Patrícia Leitão, na época com 37 anos, recebeu um diagnóstico traumatizante para a mulher, câncer de mama. Ela conta como foi levantar a cabeça e manter sua rotina de vida. Eu, na verdade, descobri em uma revisão que eu fazia rotineiro, né, de seis em seis meses, normalmente o recomendado é anual, mas eu fazia de seis em seis meses, porque eu já tinha nódulos, tive, retirei, eram benignos, e eu sempre tive essa preocupação exatamente com relação ao câncer. E foi em uma dessas minhas revisões na ultrassom que o médico detectou. Doutora Clarissa Matias é oncologista, com vasta experiência na área, desde a presidência da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, até a participação na diretoria da American Society of Clinical Oncology. Com base em pesquisas científicas, a médica destacou a importância da atividade física durante o tratamento de câncer, não apenas para o fortalecimento do corpo, mas também para o bem-estar mental. Orgulhosa de sua paciente, doutora Clarissa recorda como Patrícia chegava vestida de academia para as sessões de radioterapia, exemplificando sua determinação e resiliência. A Patrícia vinha para cada sessão de quimioterapia com roupas de malhar, toda bonita, literalmente, e ela saía daqui direto para a academia e ela tolerou super bem. Então, assim, ela é um exemplo desses estudos que mostraram essa melhoria de qualidade de vida. Patrícia se tornou uma vencedora através da resiliência, força e superação. Com brilho nos olhos, ela compartilha sua história e deixa uma mensagem especial para quem também enfrenta essa batalha. Um diagnóstico lógico que não é algo fácil de se receber, é algo que, para mim, no início, eu sempre tive como um diagnóstico de câncer um bicho de sete cabeças. E eu quis desmistificar isso dentro de mim. Então, eu coloquei, eu disse, ó, eu tenho duas opções. Ou me vitimizar, me fragilizar, me colocar como uma coitada que recebeu um diagnóstico de câncer, ou de conduzir isso de uma forma diferente. Eu disse, não, eu não vou focar no problema, eu vou focar na solução. Então, eu vou fazer tudo o que eu puder fazer para eu tentar sair daquele estado de um tratamento e conduzir aquilo como se eu, na verdade, estivesse fazendo um tratamento médico, mas não focada. E é um câncer que eu estou tratando, não. Estou fazendo um tratamento médico como se fosse qualquer um outro tratamento que a gente faz. E aí eu decidi cuidar da minha alimentação, cuidar da questão da atividade física. E, para mim, foi um tratamento que eu conduzi assim, da melhor forma. Não tive mal-estar, praticamente zero sintomas. E o que eu digo a vocês, nunca desistam de vocês, seja da saúde de vocês, seja de qualquer desafio que você tiver profissional, na vida pessoal. Nunca desistam de vocês. E para falar melhor sobre a campanha Outubro Rosa, nós trouxemos aqui em nosso estúdio uma doutora, a doutora Luciana Castellani, que ela é especialista em cirurgia, cirurgia plástica reparadora e atinge em uma rede de serviços de saúde, que é referência em oncologia e especialidades relacionadas. Lu, bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite e fazer falar sobre um momento tão importante. Todo mês de outubro, acho que o Brasil, o mundo se pinta de rosa. É muito importante essa campanha, né? Oi, Samile. É importante. É uma campanha que não é só aqui no Brasil, é uma campanha mundial, que a gente já tem desde a década de 90. E ela ainda continua muito atual, porque o câncer de mama ainda é uma doença que atinge muitas mulheres. Então, todo outubro, a gente para um pouquinho para chamar a atenção das mulheres sobre a importância de se cuidar. e acaba sendo um mês em que a gente chama a atenção, lógico que foi criado para o câncer de mama, mas a gente acaba chamando a atenção para a saúde da mulher como um todo. Isso é ótimo, né? E está tudo ligado, né? A gente apresenta aqui um programa de esporte, ligando a saúde, atividades físicas, atividade esportiva. Mas é uma curiosidade, acho que de muitas mulheres também, e adolescentes também, que acompanham muito o nosso programa. Tem uma idade? A partir de que idade a mulher precisa se preocupar mais e passar a fazer, por exemplo, a mamografia? Olha, as sociedades internacionais, as brasileiras, todas recomendam que se faça uma mamografia a partir dos 40 anos. Anualmente. Todo ano a paciente deve fazer essa mamografia. Se essa paciente tiver um fator de risco a mais, como uma história forte na família de câncer, talvez ela precise procurar o médico mais cedo, a partir dos 35 anos, para fazer esses exames, mas isso é uma conduta individualizada, pensando na população em geral a 40 anos. Quais seriam os primeiros sinais de alerta? Bom, o autoexame está aí, também faz parte da nossa alerta para o outubro rosa, que são a percepção de caroços na mama, de nodulações, de áreas que sejam diferentes de uma mama da outra. Então, primeiro sinal de alerta. Também a saída de alguma secreção no mamilo, também pode servir de alerta para que essa paciente procure um médico para verificar melhor o que seria aquilo. Não que tudo que a gente encontre no exame seja câncer, não é para ninguém ficar desesperado, mas é importante que a gente vá para o especialista para que a gente tire todas as dúvidas. Você fala sobre isso, que devem haver muitos mitos, né? As pessoas devem ficar, devem chegar talvez no consultório, só para a gente encontrar um pouquinho. Doutor, eu achei um sinal aqui, acho que às vezes chega bastante. Chega, chega. Mas o importante, apesar de a gente saber do grau de ansiedade dessas pacientes, é que elas procurem alguém mesmo para tirar essas dúvidas, porque o câncer de mama é muito silencioso, né? E muitas vezes até a paciente notar alguma coisa, já passou muito tempo. E é por isso a importância da campanha, porque a gente, para ter 95% de cura como a gente tem hoje, a gente precisa detectar o câncer em um estágio muito precoce. E isso só é possível através dos exames. Quais são os principais fatores de risco? Bom, existe a genética do paciente, mas principalmente o hábito de vida, tabagismo, obesidade. Só para você ter ideia, hoje a obesidade é um fator de risco para mais de 13 tipos de câncer. Câncer de pâncreas, câncer de tireoide, câncer de mama e câncer de próstata, que são doenças muito comuns. Então, tratar a obesidade com hábitos de vida saudável acaba reduzindo o risco de aparecimento dessas doenças em uma porcentagem até de 20% a 30% para o câncer de mama. Então é bastante. Existe também, é bom falar sobre isso, muitos homens aí ficam em dúvida. O outubro rosa também serve para o homem, né? Claro. Como é que isso acontece no meio masculino? É muito raro, mas existe câncer de mama em homens. Então, se você já palpou algum caroço, alguma alteração na mama, também precisa se passar para o mastologista, não é só uma coisa de mulheres, né? Precisa também, às vezes, fazer mamografia, ultrassom. Então, conhecer seu corpo, se tocar sempre, isso é muito importante, né? Muito, muito importante. Agora a gente está falando, como a gente está apresentando aqui um programa de esporte, a gente viu há pouco a matéria de uma superação, né? De uma menina com menos de 35 anos, ela descobriu que tinha o câncer de mama e já fazia atividade física e agora se tornou meia maratonista. Muita gente acha isso incrível, é uma superação grande, mas tem a ver a qualidade de vida, de saúde, alimentação e atividade esportiva? Muito a ver, muito a ver. Só para você ter ideia, os últimos estudos, você diminui a chance da recidiva ou metástase, que é que aquele câncer se espalhar no corpo do paciente, que é o nosso maior medo. Então, a atividade física entra numa redução desse risco, muito próxima, às vezes, de quimioterapia, de outras medicações. Então, o exercício físico após o diagnóstico entra como um tratamento, né? E reduz a chance, aumenta a qualidade de vida e reduz a chance daquela doença voltar no futuro. Então, é muito importante que o paciente não se abandone, né? Encha de estímulo de gás, porque é difícil, é uma fase psicologicamente complicada. E ajuda, né? Ajuda a cabeça. O paciente fica emocional, a dopamina está aí, né? Ajuda bastante, né? O ânimo, encontrar outras pessoas, participar, fazer um esporte em que tenha outras pessoas ali ao redor, acabam animando esse paciente até na condução do tratamento dele. E hoje, existe uma recomendação de a prática do exercício físico em até 75 minutos de atividade vigorosa durante a semana, o que seria vigoroso? É correr, pedalar... Fazer balé... Fazer balé já é moderada, moderada é um pouquinho menos. É 150 minutos durante a semana. Então, se a gente distribui durante a semana de atividade moderada ou 75 minutos de atividade vigorosa. Então, se exercite sempre, né? A gente está encerrando aqui já a nossa entrevista rapidinho. Quero sempre deixar as portas abertas aqui para você. sempre vem aqui, a gente vai falar sempre de saúde, além de ser um programa esportivo. A gente fala de saúde complementar também, que é muito importante. E anda sempre junto. Eu queria te agradecer muito. E uma última mensagem sua, principalmente para esse mês. Obrigada, Samile. Obrigada a todos por essa entrevista, por poder estar aqui esclarecendo essas informações para o público. E a mensagem para o Outubro Rosa é se cuide, se previna, faça seus exames, alerte mulheres que estão ao seu redor. Todo mundo tem uma tia, tem uma mãe, né? Uma avó. Todo mundo precisa se cuidar porque o Outubro Rosa acaba sendo não só de mulheres, mas de toda a população. Ótimo. Obrigada, hein? Agora a gente vai saber o que está acontecendo no esporte pela Bahia neste final de semana. Vamos conferir na nossa agenda esportiva. Olha só, Vitória enfrenta neste sábado o Bragantino do Bardão. O jogo está marcado para começar às 4 da tarde. Ainda hoje vai acontecer a final do Campeonato Baiano do Sub-17. O Bahia e o Estrela de Março jogam a primeira partida da finalíssima no estádio Roberto Santos, o Pituaçu. Neste domingo acontece o Festival de Esportes Náutico em homenagem ao Outubro Rosa. São nove modalidades esportivas como Canoa Baiana, Stand Up Paddle, além de shows especiais. Aproveite! Momento do Esporte fica por aqui. Foi um grande prazer estar com vocês e se lembre, o ME estará disponível pelo YouTube durante este mês. Diversas ações serão realizadas incluindo palestras, workshops e eventos em praças públicas. Profissionais de saúde estarão mobilizados para esclarecer suas dúvidas e fornecer informações sobre os métodos de detecção e ainda promover a importância de hábitos saudáveis este mês o Outubro Rosa. Mas se você ainda tem alguma sugestão para nos enviar, pode ser também através da nossa rede social ou pelo Instagram também. Curta o seu final de semana. César City, saúde, cuide. Tchau, tchau. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto